Fala galera, começando mais um vídeo aqui para o canal Invictus, vídeo para a gente fechar essa quinta-feira com chave de olho e com muitas informações aqui sobre o nosso FIFA Mobile. Antes de a gente começar esse vídeo, eu peço a você que deixe o like aqui no vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, principalmente meus amigos, para me ajudar a chegar aos 20k. Os 20k estão próximos aí como marca do nosso canal, eu estou muito feliz e muito satisfeito por ver esse projeto aqui cada vez crescendo muito mais e atingindo positivamente muitas pessoas. Outro lembrete para vocês é para me seguir nas redes sociais, né? Eu tenho um Twitter e agora um Facebook, tá meus amigos? Principalmente porque eu coloco várias informações que não vêm aqui para os vídeos, tá? Então acabam sendo publicadas em outras redes sociais e você pode acabar aí perdendo essas informações caso não me siga nessas redes. Outro lembrete importante é para dar uma moral para os nossos vídeos anteriores, né meus amigos? Mais cedo eu trouxe aí um vídeo de abertura de packs, né? Onde eu tive que salvar o vídeo para ele não ficar uma porcaria, né? Até porque a gente sabe, né? Que na semana anterior aí do carnaval tinha um bait certo, então aquilo praticamente ferrou com toda a comunidade. Enfim, rapaziada, não se esqueça de utilizar o timer aí do vídeo para ir direto para a parte que você deseja e vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo e falar muito sobre esse dia de hoje. Vamos começar falando rapidinho aqui sobre o evento de carnaval, né? Que entrou na semana final, então na próxima quinta-feira esse evento estará encerrado, assim como foi o evento Arrasa Corações, né? Que foi duas semanas de evento, mas aquele evento lá foi evento de loja, tá rapaziada? E deixou o game hoje. Uma coisa que a gente pode perceber aqui na aba principal é que além de o Marco 1 que se renova com frequência, o Marco 2 também se renovou nessa semana. Isso muda alguma coisa nas contas? Não muda, tá rapaziada? As contas são as mesmas que eu já passei para vocês nos vídeos anteriores. Uma coisa que vale ressaltar para vocês, rapaziada, é que o conjunto máximo de recompensas é esse que vocês estão vendo na tela, tá? Principalmente porque tem muita gente acreditando que dá para pegar aqui o Henrican e o Richarlison, e não dá, tá turma? O conjunto máximo que vai dar para você pegar é ou uma cartinha 85 mais uma cartinha 89 ou uma carta de Ger 91, né? Que no caso é o Ansufat ou o Tá. E fechando o conteúdo aqui sobre o evento de carnaval, eu acredito que o grande destaque é que o lançamento do dia foi exatamente a Praça do Festival, né? Que chegou aqui novos jogadores, e o grande destaque é o Paulo de Bala, cartinha que inclusive tá bem bacana, tá turma? Comenta aí se você conseguiu essa cartinha ou então qual cartinha você tirou na sua abertura de pacotes. Vale ressaltar para vocês, meus amigos, que nos próximos dias aí a gente vai estar fazendo um pack open, falando também um pouco das cartas, analisando elas e coisas nesse sentido. Se inscreve aqui no canal para você não perder esse conteúdo. Vale lembrar para vocês aqui, manos, que as duas cartas que estão no final do marco aqui da Praça do Festival não são cartas grátis, tá? Novamente repetindo isso aí para vocês porque muita gente tem dúvida. E chegamos finalmente na semana decisiva aí do evento TOT, né? Que vai definir muita coisa aí referente a recompensas até o fim do evento. A primeira coisa que a gente pode notar que foi alterada aqui, né? Foi a trilha, né rapaziada? Que além de token da TOT, agora tem variação de pontos. Aparecem 50 pontos de atacante, 60 pontos de meia e 75 pontos de defensores. A princípio, para você que tá preocupado aí, se vai se manter sempre vindo mais pontos de defensores, isso aqui vai ser rotacionado, tá rapaziada? Eu acredito que a cada 24 horas, cada ponto vai ganhar uma prioridade aqui na trilha. Eu ainda não tenho informação se isso realmente vai acontecer, mas tendo ela, eu trago para vocês lá na aba de comunidade ou também em vídeo. Mas a certeza é que vai modificar os pontos a cada período. Aqui nas missões também foi alterada a pontuação, né? Agora ao invés de pontos de defensores vai vir ponto de atacante e também vai rotacionar igual lá dentro do evento. Vale ressaltar que a quantidade de pontos também aqui foi ajustada. A gente passou de 150 pontos para 250 pontos e isso é uma coisa que eu acho que vale todo mundo aí ficar ligado e não deixar de cumprir em momento algum. Até porque 250 pontos fazem muita diferença na trilha, tá rapaziada? Existem casas ali de 350 a 400 pontos. Então essa quantidade pode te aproximar ou te afastar de uma recompensa máxima. E a grande expectativa a partir de agora é para o lançamento das cartas Ultimate, né rapaziada? Que na próxima semana estarão chegando ao evento. Como vocês estão vendo lá em cima, está desbloqueia em 7 dias. Para quem está em dúvida sobre essa descrição aqui da cartinha, meus amigos, a gente não sabe definir ao certo o que se trata, né? Está escrito ali para você trocar um titular, mas uma quantidade de pontos por um jogador, o Tote. A gente não sabe se é qualquer jogador que você vai poder casar a quantidade de pontos e pegar a carta o Tote ou se vai precisar da carta em específico. Por exemplo, vamos colocar que esse ponta direito aqui seja o Messi, o Tote. Você talvez precisaria da carta Tote dele, mas a quantidade de pontos. Então nada sobre isso foi dito. Tendo essa informação também, eu trago para vocês. O que a gente sabe aí a princípio sobre os o Totes, meus amigos, é que o Tote terá um passe, tá? Assim como o evento Tote tem um passe, os o Totes também vão ter um passe. Mas infelizmente também, meus amigos, não foi informado o custo desse passe. Vai ser via dinheiro, via FIFA Points, via joias e coisas nesse sentido. Isso é coisa que ao longo da semana a gente vai aí sabendo, né? Acompanhando os principais perfis aí de FIFA Mobile que tem no cenário, que com certeza eles conseguem trazer essa informação para a gente. E a outra coisa que a gente sabe aí é que muito se especula que além desses 11 titulares aqui, nós tenhamos reservas, tá rapaziada? Os reservas, eles geralmente são pontuações mais baixas e também requisitos até um pouco menores para poder adquirir, né? E são aqueles jogadores que são para todo mundo pegar e ninguém ficar sem um o Tote. Então vamos aguardar aí os próximos dias porque com certeza ao longo das semanas aí a gente vai ter muitos vazamentos. Outra situação que prova essa rotação que eu venho falando com vocês durante semanas é aqui no modo desafio, né rapaziada? Que agora voltou aqui o modo desafio em formato de pontos de atacante. A partir de amanhã às 13 horas estará desbloqueado aqui para a gente jogar. Uma coisa que vale a gente ressaltar aqui, turma, é que as condições para poder ingressar no modo desafio agora mudaram, né? Assim como eu venho dizendo para vocês, a tendência aqui do modo desafio é que cada vez mais a EA peça mais jogadores para montar uma equipe. E ao contrário da última leva do modo desafio de defensores, eles já estão pedindo quatro jogadores Tote. Então existe uma necessidade e eu dou a dica para vocês de sempre estar guardando aquelas cartinhas baratas que você tira no pack open e às vezes vende e coisas nesse sentido. Muito por conta que a gente pode chegar ao fim do evento certamente com o requisito de 11 jogadores para poder entrar aqui no modo desafio. E como você não vai querer ficar de fora, guarde alguns jogadores. Outro destaque dessa quinta-feira é o lançamento da seleção da semana de número 5, né? Que como eu falei com vocês lá no Twitter, parece até feijão dentro de um pote de sorvete. A gente tinha uma grande expectativa para a seleção, tendo em vista tudo que veio no console, onde apareceu o Lewandowski, apareceu o Harry Kane e inclusive essas cartinhas que estão aí, mas acabou que eles mandaram como capitão a carta do Marco Reus, né? Visivelmente, meus amigos, como o Marco Reus apareceu na seleção passada no geral 88, eles deram um upgrade na carta e mudaram a função exatamente por conta do comportamento dele e do desempenho da última rodada do campeonato alemão e também, meus amigos, para segurar o ger do jogador. Eles fazem isso com frequência, tá? Principalmente a gente deve levar em consideração o próprio Sancho, que também, ao invés de ganhar aqui um upgrade na carta de ponta, ele ganhou mais uma variação nessa temporada. Agora ele tem três. De meia direita, que é no caso a carta básica, tem a de ponta direita, que veio depois daquela polêmica no evento recomeços e agora ganha uma carta de meia esquerda. A qualidade da carta, meus amigos, é inquestionável, tá? Ela tem finta 5 estrelas, tem 3 barra 5 de pé bom e, inclusive, um ótimo impulso de habilidade. Mas isso é assunto para a gente trazer um pack open e tentar ir atrás dessas cartinhas. Completando a seleção da semana, temos bons jogadores aqui, no caso, o Aubameyang, que veio com o impulso de segundo atacante e é uma carta sensacional para x1, e também temos o grandalhão holandês Van Gost, né? Eu não sei pronunciar o nome desse cara direito, né? Um jogador aí de 1 metro e 97 de altura, com dedicação até que interessante, avançado, avançado e aquela apelação de sempre, que a gente sabe que é para jogadas aéreas no x1. Enfim, meus amigos, deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa seleção da semana, qual cartinha vocês pegaram aqui no pack open de vocês e qual carta vocês pegaram no pack open do carnaval. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda aí a chegar a 20k, rapaziada, tá muito perto. Acesse as nossas redes sociais para você não perder nada do canal Invictus e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima.